DG ABC News, oferecimento, hospital e maternidade Brasil. DG ABC News no ar, a prefeitura de Diadema entregou segunda-feira a canalização de trecho de aproximadamente 600 metros do córrego Caiema. O investimento aplicado foi de 2,6 milhões de reais, sendo a maior parte oriunda do governo federal por meio do PAC, Programa de Aceleramento de Crescimento 2. Cerca de 10% foram aplicados pelo município como contrapartida. O primeiro benefício é a qualidade de vida na área de saneamento, porque aqui o córrego não tinha nenhuma infraestrutura, era um lixão. Hoje ali as pessoas têm uma visão menos dolorida do que tinham a questão de dois anos atrás de nós assumirmos. Outra coisa é a questão da vazante da água. Não é que o córrego resolva o problema das enchentes, ele vai ajudar na vazão dessa água quando a chuva for um volume muito grande, até porque aqui é uma baixada em encontro de juzantes. Então tem aqui a parte de São Bernardo que joga água, a parte de Diadema que joga água e aqui forma-se uma bacia. Então essa bacia aglomera a água e essa água é escoada para São Bernardo do Campo, Ribeirão dos Coros, e vai embora. Em direção de São Caetano, para ir para a bacia maior, que é a nossa bacia aqui da nossa região. Então nós estamos aqui entregando um benefício de quê? De infraestrutura urbana para essa população que não tinham aqui durante 20 anos. Música 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 Música